Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Grêmio que está na final do Campeonato Gaúcho. Sim, o Grêmio vai pegar o Caxias na final do Gauchão nos dois próximos sábados, agora no dia 1º e depois no outro sábado. Primeiro lá em Caxias, segundo aqui em Porto Alegre. Mas eu quero aqui recuperar algumas informações da classificação do Tricolor. Se você não sabe, o meu canal estava punido e no vídeo anterior eu já postei especificamente sobre tudo o que aconteceu, quais as razões que o YouTube me puniu. Então vai lá, olha direitinho e vê exatamente o que aconteceu e o porquê que eu fiquei uma semana sumido. Como eu não pude postar vídeos aqui apenas no meu Instagram, aliás, me siga, jbfilhoreporter é o meu Instagram. Acho que esse merchan aqui eu posso fazer porque o YouTube estava complicando com os meus merchanes. Mas enfim, jbfilhoreporter é o merchan do meu Instagram porque lá eu também posto vídeo resumindo o dia do Grêmio e resumindo o dia do Inter. E lá eu continuei trabalhando, só que que eu não pude. Como eu não pude trabalhar antes, vou trabalhar agora e vou fazer um resumo das principais informações ou como que eu vi a partida que deu a classificação para o Grêmio na final do Galchão. Gente, o Grêmio não jogou um grande jogo, tá? Não foi assim necessariamente uma atuação exuberante. Estava todo desfalcado, vários jogadores fora. O Cristal dentro do segundo tempo se viu que não tinha nenhuma condição de jogo e tal. A gente espera que para a final esteja melhor aquela coisa toda, mas de fato eram muitos problemas. E cara, vamos lá, o Grêmio merecia chegar à final pelo campeonato que fez. Não joga tão bem dessa vez, mas é plenamente justificável. Não é esse o problema. Renato colocou o Tassiano de primeiro volante. E olha, o Tassiano de primeiro volante. E até na segunda etapa, quando foi ser um pouco mais segundo, que ele bota o Thiago Santos e aí abre um tripé com o Tassiano e o Bitelo, cara, o Tassiano jogou a melhor partida dele em séculos no Grêmio. E eu, para mim, acho que ali talvez seja a explicação. Ele é primeiro volante. Tal qual os turcos colocaram ele, ele foi super bem no campeonato turco. O time foi rebaixado e a torcida adorava o Tassiano. Para mim, a melhor partida que ele fez com a camisa do Grêmio. Tem outro cara que a gente precisa falar aqui, que não é tão badalado, que, pelo contrário, quando chegou eu, e sou muito tranquilo para assumir isso, disse, olha, não conheci o jogador, fui atrás de informações, falei com colegas da imprensa paulista e as referências eram péssimas. João Pedro, lateral direito. Cara, as referências não são tudo. São apenas uma base, um começo de conversa. O cara está jogando bem. Para mim, ele é titular do Grêmio. Ele está jogando mais até do que o Fábio estava jogando. Hoje, o João Pedro, para mim, conquistou a titularidade pelo futebol que está jogando. O Ferreira começa como titular. Renato meio que faz ali um time que eu não gostei, com o Galdino e tal, mas ele tentou e bota o Ferreira como titular e o Ferreira lesiona logo depois. A verdade é que o Ferreira é muito mais notícia fora do gramado que dentro dele. Quando tem proposta que não chega pelo Celta por conta de uma dívida que poderia existir da venda do Arthur. Quando tem o Grêmio só 35%. Quando a gente descobre que o salário dele é mais de meio milhão de reais. Tudo é falado no Ferreira, fora os passados, né? Mas não dentro de campo. A carreira desse rapaz, por exemplo, é ser revista. Ele tem fisioterapeuta próprio, fisioterapeuta próprio. O cara que cuida ele, mas ele não consegue, sabe, embalar. É um negócio incrível. Hoje, o custo-benefício do Ferreira é terrível. É a segunda lesão que ele tem no ano, na temporada. E já havia de um ano que ele fez quatro partidas. É um negócio meio que inacreditável. O Adriel, não só pelos pênaltis pegos, mas prova que é titular. Não tem. O Renato até na coletiva falou, ah, o Adriel é titular. O Breno também é um goleiraço, mas o Adriel joga melhor com os pés. Cara, o Adriel é mais goleiro do que o Breno Chapecó. Nessa amostra, ele pelo menos demonstrou isso agora. Entre tudo que o Breno Chapecó jogaram e o que o Adriel está jogando, com a segurança que ele passa, não tem comparação. Ele é melhor e eu acho que isso precisa ser colocado aqui nesse debate, nessa conversa. Diego Souza entra e, em certo momento, o Renato fica com dois centroavantes, ele e o Suárez, para tentar ver o que pode ser feito. Vamos lá. Respeito máximo ao atleta e eu até fui aprendendo com o decorrer do tempo, é uma coisa muito dura a gente chegar e dizer assim, ah, o jogador, esse cara tem que se aposentar, ele não dá mais. Mas diante da informação que o Diego Souza quer parar antecipadamente, ele ia até o final do ano e vai parar agora, depois do gauchão, está mostrado, até mostrou por quê, né? Ele não tem. Infelizmente, o Diego Souza não tem mais como, ele não consegue mais fazer os movimentos de um jogador profissional. Está passando por muitas dificuldades e é plenamente entendível a sua aposentadoria. Acho que para o Grêmio é uma boa avançar nessa questão aí e procurar um outro jogador que possa ser reserva para o Suárez. Mas o Suárez merece um capítulo à parte, tá? Porque assim, é bacana de ver o Suárez com o goleiro do... O Kaique, bom goleiro do Ipiranga, fazendo duelo todo particular e tudo mais. Mas vamos conversar aqui sobre algumas coisas. O Suárez está perdendo muito gol. O Kaique fez boas defesas, é muito bom goleiro, cria da base do Flamengo e tudo mais, o goleiro do Ipiranga. Mas assim, várias vezes, teve uma que ele chuta que é no peito, no segundo tempo que ele traz, que ele chuta no peito. Outra que ele chuta que o goleiro só faz assim. Outra que ele chuta fraco, chuta mal. Tinha uma que ele era só voltar e ele foi tentar bater de qualquer jeito, mesmo sem ângulo. Aí a gente vai dizer, é, o Suárez, o cara tem que tentar e tudo mais. Mas assim, o Suárez perdeu vários gols. Não é sempre que o Suárez vai jogar maravilhosamente bem, como ele geralmente joga. Então assim, não é pecado dizer, tá, beleza, esse foi o dia não. É a segunda partida até que ele perde muitos gols, deixa de fazer e tudo mais. Sabe, acontece. Eu não vou dizer que não vai acontecer, que o cara tem que sair do time, que, pelo amor de Deus, era só enganação. Não, não é isso. Mas que não fosse o Suárez, a gente estaria falando, olha, tal jogador aqui não se ajudou. Então eu tenho que vir aqui, nesse momento, conversar com vocês e falar assim, olha só, se não fosse o Suárez, a gente estaria criticando o jogador. Então precisa ser pontuado que o Suárez perdeu muitos gols. Nada absurdo. Vai voltar o Carbacho, vai voltar o Vidyaçante agora de todo o problema que o Grêmio teve dessas convocações. O Kahneman também se recupera. Vai ter tempo cristal de uma semana para ele voltar dessa lesão muscular. O Pepe aqui acho que vai ser difícil, esse é um problema. Mas assim, já dá uma boa revitalizada nesse time, uma reorganizada para a final do Campeonato Gaúcho. Ah, peraí, peraí. Eu já tinha gravado esse vídeo quando eu tive que fazer um adendo, porque afinal de contas, logo depois da gravação, eu me dei conta que eu não falei sobre o Thiago Santos. E a gente precisa falar sobre ele. Afinal, o cara foi protagonista. Negativo, é verdade. O Thiago Santos entra, não tem culpa alguma no gol. Quem olha o gol e vê, ah, mas ele recuou afogado por Bruno Alves. Cara, não foi culpa dele, ele fez um recuo normal. O Renato na coletiva, e eu estou gravando o vídeo, obviamente, bem depois da coletiva, já deu tempo de escutar e reescutar. O Renato disse na coletiva que pediu para o Thiago Santos fazer o simples, não tentar nenhuma jogada ousada, só segurar a proteção ali na frente da grande área e tudo mais. Então, eu não vou culpar ele. Mas assim, gente, vamos lá, vamos combinar aqui entre eu e você. Não tem mais clima, não tem mais ambiente, o jogador está desgastado, o ambiente com o torcedor é ruim, qualquer coisa vai vir na conta dele. E olha, a gente não pode brigar com os fatos. Se tem 40, 50 mil pessoas xingando ele, criticando ele, não é por conta da imprensa, é porque o torcedor já não gosta mais do Thiago Santos. Assim como o Diogo Barbosa, assim como era lá atrás, ou eram outros jogadores que acabaram saindo, ele representa um ano que é ruim para o Grêmio, que o torcedor marcou. E aí, velho, na boa, às vezes na vida, o melhor para todo mundo é partir, é seguir. É duro falar isso, tal qual a situação do Diego Souza, mas assim, eu acho que cabe uma reflexão para todo mundo chegar assim, olha, Grêmio, vamos liberar o jogador para ele ser feliz em outro lugar. Ele estava tão bem lá nos Estados Unidos, estava jogando no Dallas, sendo o cara importante e tudo mais nos Estados Unidos, e até evoluiu na carreira pelo que eu fiquei sabendo lá. Pô, libera o cara. Sabe, tipo, na boa, eu acho que vai ser bom para todo mundo. O torcedor, que claramente está incomodado, se o Thiago Santos respirar, o torcedor já fica chateado, e para o próprio jogador também, ele não precisa passar pelo que ele passou na areira. E eu não vou nem criticar, nem elogiar nenhum lado, é óbvio que vaiar com bola rolando, eu nunca vou achar justo, certo, correto, porque para mim, todos os esforços nos 90 minutos tem que ser para o time tentar a vitória, mas o fato é, cara, isso está acontecendo, claramente não vai mudar, não vai ser um passe de mágica. Então, meu amigo, faz o seguinte, melhor para todo mundo, mas melhor para todo mundo mesmo, libera o cara para ele seguir a sua vida. Eu acho que é isso que vai acontecer depois do cauchão. Beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.